Música Em 5, 4, nossa to muito feliz 3, 2, 1 e... Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com... Meu Deus do céu, o que é isso, mano Miguel? Porque se está com Hora Vaga, mano Miguel? Está no canal certo Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal Hora Vaga E desta vez estou com essa equipe maluca aqui Tanto a equipe de construtores Como também Tem mais alguém aqui que vai... Oh, para de quebrar aí, mano Não estou gostando disso não, hein? Como também, né? Está mais duas pessoas aí integrando Que é o GDias e o Pro Não sei porque senão... O GDias não conta não, viu? O Lucas Silva 2008 também está aí, ó Olha aí a primeira vez aparecendo em Cidade dos Inscritos Está comigo o Andrei RG Que é o Andrei Boston News, né? Que agora está com conta... Prêmio ou conta original Está conosco... Deixa eu ver quem está aqui comigo Está o Andrei, o RG, né? O GDias, o Lucas Silva O Mano Miguel E o Creeper Ninja Bom, galera, e agora como já é de costume do nosso início de vídeo Vamos agora para o salve da galera que está online Primeiro salve vai para o Mano Miguel que já mandou vários salves Depois vem o Lucas com um salve Creeper Ninja mandou salve Lucas mandou salve Cadê o Andrei, velho? O Andrei lá embaixo, ó Salve O GDias também mandou salve Salve para toda a galera que está aí no server Hora vaga Lembrando, pessoal, no último episódio Nós construímos o Shopping dos Inscritos Que ainda está sem nome, gente Por favor, deixe no comentário aí Qual vai ser o nome do Shopping Para a gente colocar aqui, beleza? Bom, galera, outra coisa que eu quero dizer para vocês É o que está de novidade no server O server está funcionando agora perfeitamente Você que vai entrar no server Você vai entrar como no modo sobrevivência Vai vir aqui, ó E vai minerar lá, lá fora Lá, lá onde você... Aí você vai pegar um pack de terra, por exemplo Que é quase inútil Você vai vir aqui e trocar por um real Ou um pack de pedra e trocar por 2 reais E 10 de ferro e trocar por 50 reais, beleza? Aí você sentiu fome, cara Você está com algum trocadinho Você vai vir aqui no McDonald's Vai comprar aqui cookies Você vai comprar carnes Você vai comprar peixe Né? Mano, isso aqui está muito da hora Fora isso também, galera Hoje a gente vai construir aqui Uma agência de empregos, beleza? Onde você vai poder chegar aqui Escolha qual emprego que você quer iniciar no server E você vai trabalhar lá E você vai trazer É... Vai receber Por isso Pra você conseguir, mano Se manter aqui no server Com dinheiro, beleza? Lembrando que a gente vai utilizar aqui Os carrinhos do server Vai ser os barquinhos aqui, ó Então, junta dinheiro aí Você precisa de 30 reais Pra comprar qualquer barquinho desses Então, compra lá o seu barquinho Beleza Bom, a minha equipe de construtores aqui Já está pronta Ainda mais tem o Lucas aqui Que ganhou aqui Um... Um kit Dima, né? Por estar participando a primeira vez Então, ele tem que sobreviver Tem que conseguir dinheiro Pra conseguir sobreviver no server Lembrando que, galera É... Também É... O bairro ali O bairro ali Dos inscritos Ainda não está pronto Beleza? Que foi isso? Entrou mais alguém aí? Foi? O bairro ainda não está pronto Mas daqui a um tempo Você vai poder comprar O seu terreno aqui Fazer a sua casa E construir Pra toda a galera Participar aqui E sobreviver Dentro do nosso server Beleza? Que está muito Mas muito da hora Então, vamos para mais Uma construção Épica, gente Ó, os caras já começaram A fazer aqui, mano Espera, gente Não vai ser branco, não Por que vocês estão Construindo branco? Não, eu coloquei Só a demarcação, velho Poxa Vamos construir Vamos mudar a cor Pera Vamos construir De outra cor aí Ó, esse Esse bloco de púrpura É bem legal, né? Qual é a cor que a gente Não tem aqui? Vamos pegar um verde Um verde claro aqui Deixa eu pegar um verde aqui Esse verde aqui, ó Mó da hora aqui, ó Aí, ó Esse verde é bacana, hein? Isso, galera Vamos lá Eu vou fazer o seguinte, gente Já que tem muita gente aqui Hoje eu vou dar É... É... A possibilidade Da galera me ajudar Tá, então vai ser Barra GM1 Pra o... G de dias pro Isso Dá... 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 Dá GM aí, ô mano Miguel Dá... GM1 também pra o... Lucas Vai todo mundo me ajudar Aqui, galera A construção Da nossa agência De empregos Beleza? Ou seja No próximo episódio Não vai ser mais Essas coisas feias aqui Vai ter uns negócios Bacana Pra você poder Encontrar um bom trabalho aí E trabalhar no server Conseguir dinheiro Conseguir ser rico aí, mano Vai ser muito da hora E, cara Vai ficar show E vamos para a nossa Construção de hoje Vamos lá, galera Vamos lá Porque hoje Hoje o negócio Vai ser hardcore, mano Que eu não pretendo Ó, esses episódios Ele tem durado uma média De uma hora Uma hora e meia Pra... Pra gente conseguir Fazer uma gravação legal Ó, o que é isso, velho? Então, ó Hoje aqui Tá todo mundo com OP, velho Todo mundo aqui Tá OP hoje Então você que não conseguiu Entrar no server Por favor, gente Tente entrar no server aí, ó Eu, é... Vai ficar aí Na descrição do vídeo Vai ficar o... O dia do próximo episódio Que eu vou gravar Então, por favor Não perca, velho Pode... Pessoal, pode quebrar tudo Aqui hoje Nossa, esse verde aqui Vai ser... Vai ser muito louco, hein Olha Mas tá ficando... Quem fez isso aqui, mano? Muito bem Parabéns aí Vai ficar muito Mas muito da hora, gente Aí, gente Vem comigo Pelo amor de Deus Vamos concluir isso aqui, ó Ó Gente, isso aqui Tá indo muito rápido Hoje, velho Tá indo muito rápido Bom, a agência de emprego Tá ficando muito da hora, gente Só que a gente precisa É deixar isso aqui Um pouco mais profissional As construções aí Eu tava pensando, ô Creeper Da gente fazer o seguinte Não só os portaizinhos assim Mas a gente fazer uma sala Pra cada tipo de emprego Aonde vai ter um bonequinho lá Aí, gente Boa Nossa, mano Muito bem, cara Tá? Tô gostando, velho Diz ele que não Não precisa de nada Com o sistema, não O sistema é só ele ficar calado Já é o suficiente O sistema Se ele ficar calado Aí, nossa Tá ficando muito legal, gente É sério Ó, a gente poderia No lugar desse bloco aqui Pra ficar um pouco mais legal A gente poderia colocar branco Pra combinar com os detalhes Que tá fazendo por fora Assim, ó Deixa eu ver agora Aí, nossa Tá muito legal, gente Muito legal, de verdade Tá ficando muito da hora Muito decente Vocês estão de parabéns A equipe hora vaga aí Dos construtores Tá de parabéns, tá? Ah, o vidro preto Fica melhor, galera O vidro preto Fica melhor Gente, a nossa agência de emprego Tá ficando muito legal Eu quero parabenizar a galera aí Do De verdade Que está participando Do Seven E que realmente Tá colaborando Tá ajudando Pra Cacildes Só podia ser o Mano Miguel Com a cama na cabeça rosa É, boiola O que é que o G.D.D. Está fazendo aqui, hein? O cara tá dizendo Que é uma decoração Só se for Cagando de cu pra cima Que você é Aí, galera Tá ficando massa Olha só, mano Que foi que fez Essa ideia aqui, velho Poxa, ficou Não, sério, mano Ficou muito legal A maçaneda aí Cadê a minha mão Sai da minha mão aqui Ah, quebrei A minha mão Tá forte demais Eu acho que eu sou o Hulk Ah, o G.D.D. não é tão inútil Só faixa aí, mano Um pouquinho Sai do meio O que é isso, velho Nossa, foi muito épico, velho Isso aí Obrigado aí, galera Ei, idiota Sai do meio Manda ele tapar o buraco aí, ó Isso não é splath não, mano Caraca Isso é uma arquibancada? Isso aqui é o que, mano? E o que é isso aqui, mano? Que que é isso, velho? Aí, boa A agência de emprego Está muito legal, gente Está ficando muito da hora Ó, falta ter que botar O vidro escuro Aqui embaixo, gente Pessoal Caraca, o G.D. Escreveu alguma coisa aqui Eu vou ler pra vocês, galera E cozesionaria Não Mercado Não Mercado Por favor Alguém que está assistindo Esse vídeo Traduza pra mim aí Eu não estou conseguindo Compreender isso aqui, não Aí, gente Está quase terminando aqui Nossa agência de empregos, galera Isso aqui está muito legal, mano Estou apaixonado Por esse server Lembrando que Se você quiser entrar no server É só ver aí na descrição Do vídeo, mano Está aí Tudo que você precisa saber, beleza? O que é que esse cara Está fazendo, mano? Quer ver? Ele vai dizer não Quer ver? Não Caraca Mas ele faz muito lixo, mano Oi, mano, Miguel Gostou da iluminação que eu fiz, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver aqui Aí, gente Aí, aí Ficou legal, mano, Miguel Parabéns Está vendo aí Melhor do que o GT Não, e ele está fazendo outro aqui, gente Está ficando muito da hora Vamos admirar aqui Com o Optifine Licença Olha Olha Ele está bem devagarzinho Construindo Não, velho O Lucas disse Bora 3 mil likes Galera Gente, se eu conseguisse 3 mil likes Nesse vídeo Eu acho que Eu fazia um vídeo Para vocês Só de cueca, tá? Mas eu sei Que eu não dá Para conseguir ainda 3 mil likes Então eu me Ei Cara, o que é que estão Ó, pelo amor de Deus O Creeper Ninja Nem brinca com isso, velho A gente pode fazer um emoji, cara Pera aí Pera aí Eu tive uma ideia Muito louco Não, velho aí lindo gente colímpio perfeito está ótimo e que torna e fazer comendo dinheiro porque não são assim de tipo assim tem que ter dinheiro não vale o prédio já é verde agora antes de acabar o vídeo né a gente precisa mostrar que uma grande construção que está sendo feita que talvez a maior de todas vou só comprar hoje é de dias aqui nós achamos ele bom vamos ver que ele está fazendo aqui hoje é jeito que você está fazendo aqui velho não você é louco botar tnt o que é que ele está fazendo aqui mano meu deus olha como é que está ficando isso aqui gente cara está ficando muito épico lembrando que no próximo episódio no próximo episódio vai ser construído aqui aqui o meu hotel do lado do hotel do manos miguel tá a gente vai construir o hotel do mestre espada meu deus eu tô querendo arrotar vai ser o hotel do mestre espada beleza lembrando que você entrou cara a primeira coisa que você vai procurar que é uma agência de empregos pode ser de entregador de pizza pode ser de entregador de lixo alguma coisa velho vai acontecer aí beleza bom eu quero agradecer toda a galera que está comigo né que agora só tem o g de dias o lucas silva mestre espada e o crepe ninja e o andrei acabou saindo acho que deu acabou de chegar o andrei acabou de chegar beleza é pessoal olha como ficou legal isso aqui mano certo olha como ficou legal isso aqui e outra de repente o cara o cara vem aqui no server você não vai poder quebrar essas coisas mas aí você vai poder subir na escada você vai subir aqui na escada subiu tô aqui em cima vou fazer um parcozinho não me empurra aí ó faz parco vem aqui pra cima do prédio mano fica bolsando aqui ó de repente você quer ir fazer um parco lá pro mcdonald então ó ó tá vendo você faz um parco aqui pro mcdonald e fica pulando nos prédios mano de repente você quer fazer um parco que é isso aqui velho a tá a gente poderia colocar alguma escadinha aqui para os caras subir aqui pra para de me teletransportar o creeper pode fazer mas ficou muito da hora eu clipe para mano por favor tô gravando eu tô terminando o vídeo galera então quero agradecer creeper cara pelo amor de deus mano eu tenho que terminar esse vídeo velho poxa o cara leva a sério então galera eu quero agradecer todo o pessoal aí que trabalhou duro nas construções olha como tá ficando da hora fora isso tem uma ravina atravessando aqui de um lado a outra cidade mano então isso aqui vai ficar muito legal muito da hora e vocês ainda vão poder minerar para conseguir os itens é pra vocês venderem aqui ó lembrando que agora é isso lembrando que agora vocês entrou chegou aqui você vocês vêm aqui ó certo vende todos os itens que você pegar você pode vender sua barra de ferro tem aqui ó 15 coins 2 com isso quando você vai conseguir dinheiro pra você conseguir sobreviver no nosso mundo mano lembrando que o mcdonald tem muita coisa aqui pra vender né então vocês vêm aqui no mcdonald é se conseguiu muito dinheiro de repente você vem aqui e compra seu barquinho mano pra você ficar brincando aqui com a gente bom galera a gente vai se despedir da galera muito obrigado por tudo pessoal não lembra recorde de 20 likes aí por cada vídeo a gente precisa bater essa meta aí por favor um salve pra toda galera aí que comenta os vídeos mano miguel tá mandando um monte de salve aí então salve aí para o mano miguel certo obrigado por tudo pessoal e até a próxima aí o creeper energia também tá mandando salve o lucas tá dizendo bora mil likes mano mil likes velho é isso aí que é mano miguel porque você fez isso salve pro lucas silva mano miguel tá pegando um eco você é burro velho você é burro valeu gente muito obrigado por tudo até a próxima aí e fica aí atentos à próxima gravação porque eu quero todo mundo participando aí do serve beleza muito obrigado por tudo e até a próxima aí e fuuuu oi